Agora de volta ao Brasil, Brasília, o presidente Jair Bolsonaro deve receber o coração de Dom Pedro I na rampa do Planalto, como em visitas de Estado. A repórter Paula Cuenca está acompanhando essa cerimônia, está prevista para ocorrer a partir de qual hora, já se sabe, como está a organização, a expectativa por aí, Paula. Esse evento deve acontecer somente no final da tarde de hoje, a partir das 5 horas da tarde. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, durante a manhã, deixa o Rio de Janeiro, onde esteve ontem, para ir até São Paulo, onde deve participar de agendas, um congresso e depois almoço com empresários. Depois, na parte da tarde, o presidente retorna aqui à Brasília e então é no final da tarde, a partir das 5 horas, em que a gente vai ter toda essa cerimônia que vai marcar, de fato, a recepção a respeito do coração de Dom Pedro I, que chegou ontem de manhã, depois da viagem feita a partir da cidade do Porto, em Portugal. Essa cerimônia de recepção do coração de Dom Pedro I, assim como a gente já viu acontecer na Base Aérea de Brasília, ela deve contar com honrarias militares. Inclusive, os dragões da independência, que é a guarda presidencial, devem fazer um desfile, usando a escolta hípica, justamente para fazer todas essas honrarias militares. De acordo com o chefe do cerimonial do Palácio Itamaraty, o ministro Alain Celos, é como se Dom Pedro I, vivo, estivesse aqui. Então, por isso, todo esse tratamento, como se fosse a visita de um chefe de Estado estrangeiro ao país. O presidente Jair Bolsonaro deve fazer um discurso depois de toda essa recepção. Inclusive, para esse evento, foram convidados também o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, outras autoridades aqui de Brasília, e também os herdeiros da família imperial. Depois desta cerimônia no Palácio do Planalto, é que o coração deve retornar ao Palácio Itamaraty, onde ele deve ficar exposto até o dia 8 de setembro, antes de retornar, então, a Portugal. É nesse período de tempo que, então, alunos de escolas públicas e também privadas do Distrito Federal devem fazer visitas agendadas, guiadas, para passar pela sala que foi montada para receber o coração de Dom Pedro I. e também público em geral pode fazer a visita ao Palácio Itamaraty, para também ver o coração de Dom Pedro I. Mas essas visitas são agendadas com antecedência por meio do site do Palácio Itamaraty. É preciso acessar lá, ver o e-mail para fazer esse agendamento e, então, pedir para poder participar dos horários que já são fechados para essa visitação. A gente deve acompanhar, então, mais para o final da tarde, toda a preparação aqui no Palácio do Planalto, que vai marcar, inclusive, o início das comemorações do Bicentenário da Independência. Legal!